Estou aqui na Queda Livre com o Hélio Brother aqui vem fazer o primeiro salto de paraquedas Vem na Queda Livre e vai saltar aqui com o Fabrício Vamos treinar o salto? Bora Vai treinar a posição que a gente vai cair em Queda Livre Posição do nosso amigo Gandhi lá Vai fazer essa posição aqui no carrinho, de barriga pra baixo E lá pra cá Vai deitar O joelhinho, barriga Dobra as pernas e traz a mão aqui na frente Meu querido, olha só, olha pra mim aqui Traz a mão onde está a minha Meu dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So hot, 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 hot. Chilin' like a villan, diabolo called a bunny. Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me. Skinny jeans is up to see, them 504s are costly. Lady and balanci, I got skin to color topi. Chilin' in my mind, laugh, you can call me lucky. And it's on to the next one, like the cat from Onsi. And I'm super sick, I'm so high, I'm so high, I'm so high, I'm so high. I'm so high, I'm so high, I'm so high, I'm so high, I'm so high. I can fix you fresher than a reverend. Muito bom! Valeu meu querido! Parcerão! Top! Vai para a direita! Muito bom o salto! E daqui a pouco a gente está indo para a ponta Aqui embaixo do alto Até o próximo salto! Até o próximo! Vai virando parceiro! E aí Helio! Olha que foi essa brincadeira do casal! Casal unido, salto unido! Helio na queda livre com o Fagonte O cara arrepiou! E aí Carol, beleza? E aí Carol, beleza? Eita fel! A Carol está aqui! Parcerão aqui! Arrepiou! Valeu mulher! Valeu! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima na hora que está soltando É maravilhoso e eu pularia de novo Carol Eu não sei como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar! Eu fiquei com meia grade pescindão! Não posso! E é muito bom! Muita grenalina para mim! Música Música Música